Salve, salve, amigos da Oro do Som Alto, o Mercedes-Benz A35 AMG. Bom, dispensa apresentações. Toda a parte de performance, motor, dinâmica, um carro absolutamente sem o que falar. E esse daqui é na cor mais espetacular, né? Essa cor aqui que é icônica da A35 e A45, tá? Então, recebemos essa máquina maravilhosa aqui. Esse carro veio para a nossa loja receber aquele kit que vocês já conhecem, já nos acompanham. Olha que show! Um espetáculo! Luz ambiente RGB personalizável. Vamos entrar aqui, vamos curtir esse carro aqui por dentro um pouquinho, né? Então, fizemos aqui a instalação das luzes RGB personalizáveis direto aqui nesse carro, tá certo? Os dutos de ar-condicionado, as faixas do painel, as portas em três pontos de iluminação, os quatro pés. Vamos mudar a cor? Olá, Mercedes! Trocar a cor da luz ambiente para azul. Ok, estou mudando aqui. É um espetáculo, né, gente? Integra direitinho na central multimídia original do carro, tá? Vamos colocar aqui uma outra cor agora? Vamos vir pela central multimídia? Vamos colocar uma seleção original da Mercedes, olha que legal. Então, a gente pode vir aqui e selecionar uma cor original da Mercedes. Tudo isso na programação da central eletrônica do carro, tá? Sistema absolutamente plug-and-play, sem nenhum tipo de adaptação ou corte de fios. Todos os encaixes vão no lugar dos originais, tá certo? E traz essa personalização espetacular para um carro que já é incrível por si só. Equipe de som alto, estamos localizados na zona oeste de São Paulo, bairro da Lapa, rua Francisco Alves, número 166.